A paz de Deus, meus queridos, principalmente os irmãos de Paranaguá, estamos visitando aqui o Mateuzinho, o irmão ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, nós se conhece muito por WhatsApp, hoje estamos se conhecendo pessoalmente, o irmão aqui é regional, aqui no... A região de Itapetininga. Itapetininga, encarregado regional, isso aqui é o ancião, Mateuzinho, tô brincando. Na verdade, mora só aqui, né, mas é a região de Itapetininga. Vambora, vamos fazer um hino aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto